Trânsito intenso, carros, caminhões, ônibus e pedestres que tentam atravessar a rodovia. Com a construção das marginais e duplicação da BR-282, foram colocadas muretas de concreto para dividir as pistas, deixando os moradores do entorno sem acesso ao outro lado. Vocês esqueceram dos pedestres, só pensaram nos motoristas. Acontece o seguinte, se vocês fazem aqui uma rótula, em vez de uma passarela, essa avenida Camposalha, eles questionariam igual para cá. Não fizeram rótula e nem passarela, piorou mais ainda. Indignados com a situação, os moradores de sete bairros resolveram fechar a BR e realizar protestos a cada semana. Eles pedem a implantação de um redutor de velocidade e a retirada dos blocos de concreto para a colocação de um abrigo de proteção, como este, instalado na BR-116, até que as passarelas sejam construídas. O que é que nós estamos sugerindo? Que o DENIT coloque lombadas físicas ou eletrônicas, né? DENIT, o município, o estado, o federal, não nos interessa, é interessante resolver o problema. Os moradores pretendem fechar a BR e fazer a manifestação todas as quartas-feiras, a cada semana aumentando 10 minutos de paralisação até chegar a uma hora. Segundo o engenheiro do DENIT, já está em estudo os pontos em que serão necessárias a colocação de lombadas eletrônicas. E o projeto para a construção de quatro passarelas já está pronto e no ano que vem passará por licitação. As passarelas, já foi apresentado o projeto pela prefeitura, né? Está sendo analisado, até o final do ano a gente tem prazo para terminar a adaptação desse projeto e para o ano que vem a gente poder fazer a licitação e a construção dessas passarelas.